Muito top o Civicão, galera, vamos colar aqui no posto Olha só, o encontro tá rolando aqui, o encontrinho aqui dos caras no posto Chegamos com o nosso Civicão Nossa, tiozão Vamos ver como o Civicão ficou, galera Vamos ver como o Civicão ficou Vamos virar ele pra cá assim, ó, vamos manobrar aqui, ó O bichão tá turbo, hein, galera Turbo, rebaixado, tá bacana Nossa, sim No começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Fala aí, galera, beleza? Deixa que me play isso aqui pra mais um vídeo Estamos fazendo aqui mais um vídeo no GTA San Andreas 4.1 Brasil 4.1 E lembrando, galera, antes desse vídeo começar Eu peço pra vocês se inscreverem no canal E deixar seu like logo de cara Porque esse vídeo aqui vai tá hardcore Esse vídeo aqui vai dar pesado mesmo Vai tá muito cabuloso Galera, o vídeo hoje a gente tá com esse Civic boladão Trilouco, mod muito louco pro jogo mesmo Vamos dar um rolê com esse Civic E com o sonzeiro ligado Vamos tá dando aquela turbinada Vamos tá dando aquela aperfeiçoada no Civic Vamos tá trocando essas rodas E vamos que vamos, galera Primeiramente, vou mostrar pra vocês Nossa, o som tá forte, hein O som tá forte Vou mostrar um pouco pra vocês Um pouco do som do Civic, né Vamos aqui Dar uma voltinha aqui no Civic Aqui, ó Som muito forte Galera, lembrando Não tem som no porta-mala Não tem som no porta-mala Mas a gente vai imaginar Que tem um som aqui, certo? O download do Civic vai tá na descrição E é nóis Vamos que vamos, mano Bom, galera Acho que vocês não devem ter ouvido O download do Civic vai tá na descrição E vamos que vamos pro rolê, né, velho Vamos tá pegando um personagem bacana Lembrando Conteúdo, galera Pra download tem na descrição, beleza? Se caso você querer aí É, o download do Civic Se caso você querer O download É... Vai tá... O download das... Da... Da NB série Travou aqui, mano Deu bug Deu bug no sistema Quer o download do NB série Quer o download do... Do GTA Quer o download de tudo Vai tá tudo na descrição Um pack de carros rebaixados O download da... Das skins Bom, galera O jogo já travou logo de cara Logo de início O jogo já travou Vamos pro rolê aí, galera Se a gente encontrar algum carro com som A gente vai parar e vai rachar mesmo Pra mostrar que a gente tem som Porque sempre Eu deixo o som regulado Sempre quando eu vou no rolê Olha que Civicão bonito Galera Esse é meu sonho, velho Meu sonho é ter um carro desse Eu sei que o carro já é antigo Já tem outros na frente dele Mas meu sonho, velho É ter um carro desse, velho Se você tem um sonho Nunca desista dos seus sonhos Vai em busca, filho Trabalhe Lute e conquista Um dia a gente vai dar um rolê No seu Civicão Um dia a gente vai gravar um carro vlog No Civicão Porque Deus é fiel E Deus vai ajudar Nós a conseguir um Civicão, né, mano Então vamos que vamos, galera Vamos que vamos Olha que Civicão bacana Roda aro 20 Lembrando Download dele na descrição Download do GTA na descrição Download do pack de skin Download do pack de carros Tá pesado essa descrição Nessa descrição aí tem conteúdo Pra caramba Além de conteúdo em vídeo Você tem conteúdo Em download Na descrição, né, galera Espero que vocês estavam gostando do vídeo aí Vamos continuar com o vídeo aí E vamos pro rolê, né Vamos lá Instalar aquele turbão Galera, é muito importante também Que vocês tá comentando aí É que carro vocês querem Que eu trago pra uma gameplay Ó, ó O Fiat 147 Vai perder, Fiat 147 Baixa só o Fiat Baixa só o Fiat Vai passar vergonha Fiatão, vai passar vergonha É o Fiatão Tá achando essa aí Vou ligar meu chão pra ele ouvir aqui Vou ligar meu chão pra ele ouvir Pera aí, Fiatão Pera aí, Fiatão Vamos colocar aqui o Fiat O Fiat do Tempão Que eu tive a vida E a galera O Fiatão Que eu tive a vida E a galera Já peguei o lança Já peguei o lança Eu sou tubaraça O bundão Vem cá, brilho Já faz maior que pão Lembrando, galera Muita gente fala Que eu tô colocando funk Que fala besteira Galera, bundão não é besteira não, pô Bundão não é besteira não Normal Se fosse falando de outra coisa mais pesada Mas bundão é normal Pra mim é normal Eu não coloquei aqueles funk pesado Eu não coloco hungria Porque dá direitos Eu não coloquei aqueles funk pesado Não, por causa disso já Esse funk aqui é um remix, galera Leva como brincadeira Leva como brincadeira Se é louco cachoeira Desse jeito as minas não aguentam Pode levar como brincadeira Porque eu tô aqui pra zoar Pra trazer diversão pra você Não tô aqui falando sério mesmo Eu tô aqui pra fazer zoeira, né E vamos continuar com a zoeira, né Tiozão Mas vamos começar com a zoeira Aí, ó Olha a Santa Fé que linda, hein Santa Fé tá legal Bacana Quando tu balança é como Quando tu balança é como Quando tu balança é como Cara, esse Civic aqui tá muito lindo mesmo Rodaram o 20 Tá igualzinho na minha capa do Facebook Visita meu Facebook, galera Vou tá deixando aqui meu Facebook Meu Snapchat Meu Instagram Meu Twitch Minha Fanpage Deixa aí, mano Vou tá deixando tudo na descrição Aí, dá uma conferida Mas começou a explodir Começou a explodir tudo aí Mas eu pensei que ia explodir tudo aqui Agora, hein Tiozão Pera, vamos tá instalando aquele turbão Vamos tá trocando as rodas aqui Logo de início Vamos trocar essas rodas Dá pra vocês verem O original Ele vai assim pra vocês Agora eu vou tá modificando aqui um pouquinho Vou tá colocando aquelas rodas É, diferenciadas Vamos tá trocando a cor também, né Vamos tá trocando a cor dele aqui, ó Vamos ver a cor legal Vamos ver a cor legal pro Civic É, eu curto o cinza prata O Civic prata Mas aqui não tem a cor prata Então Vou deixar mais ou menos assim, ó Ah, sei lá Vou ter que deixar uma cor bem chamativa Que fica legal Os carrinhos de jogo, galera Eu gosto de cor chamativa Não gosto de cor morta, né, mano Aí, ó Olha essas rodas Ficou bacana aí pra cor do carro Bom, garoto Agora a gente vai entrar aqui dentro, galera Vamos turbinar ele Vamos rebaixar mais um pouco ele A gente já mudou as rodas dele Vamos tá vindo aqui, ó E freios Vamos tá colocando aqui um freio leve, né Um freio ABS Vamos vir aqui em suspensão Vamos tá dando aquela modificada na suspensão Vamos tá rebaixando Nossa, tiozão Olha só, velho Chaca só isso Eita, raspando demais, hein Não gosto de carro raspando, não Eu acho que carro rebaixado tem limite Acho que tem cara que anda com carro rebaixado Eu acho que é suspensão ar Anda com o carro fazendo faísca Eu acho meio que sem graça Mas cada um, cada um, cada um tem seu gosto, né, mano Gosto é que nem Cada um tem o seu, né Vamos aí Vamos colocar esse turbão pro E pronto pro rolê, né, galera Aquele turbão Que a gente gosta E o carro baixo O turbo e carro baixo não combina Mas a gente aqui faz combinar, mano A gente aqui mete o louco O bagulho é doido mesmo O bagulho é desse Nossa, DG Esse jeito as minas não aguentam, né, DG No rolêzão Vamos ligar o som, mano Vamos ligar o som Desse jeito as minas não aguentam, né, DG Nossa, velho Civicão são de qualquer moleque, galera Olha isso Se você tem o som de ter um civicão, mano Baixa esse civic aqui E dá uma curtida Porque vocês vão curtir, mano Olha só, velho Deixa eu abrir aqui, ó Deixa eu aumentar aqui Vou abrir o porta-malas O porta-malas não tem som Mas a gente ouve som, hein Civic aqui é hardcore Civic aqui é cabuloso Por que tá baixo? Civicão tá pesado, galera Ó Muito top, Civicão Não quero saber por que o som tá baixo, mano Olha a impressão minha Nossa, mano Ai, bate o civic não, doido Batemos o civic já Muito top, Civicão, galera Vamos colar aqui no posto Olha só O encontro tá rolando aqui O encontrinho aqui dos caras no posto Chegamos com o nosso civicão Nossa, tiozão Vamos ver como o civicão ficou, galera Vamos ver como o civicão ficou Vamos virar ele pra cá assim, ó Vamos manobrar aqui, ó O chão tá turbo, hein, galera Turbo Rebaixado Tá bacana o nosso civic Bacanão O carro dos meus sonhos, né, velho Sempre sonhei com esse carro Vamos tá aqui agora Vendo como o civic ficou Eu queria saber por que o meu som tá baixo, velho Parece que o meu som tá baixo Olha só, galera Olha como ficou o civicão Essas horas ficou bacana pro civicão É isso aí Civicão pronto pro rolê Espero que vocês tenham gostado do civic Se você gostou, deixa o seu like Se você gostou da zoeira Inscreva-se É muito importante, galera Se você não gostou Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Acho que vocês não ouviu Porque o grave tá um absurdo Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se você não gostou É muito importante que você comente O que você não gostou Porque eu pretendo tá melhorando Pensei que o jogo ia travar Pretendo tá melhorando Pretendo tá agradando O máximo possível a vocês, certo? Comenta que carro você quer que eu traga É muito importante Eu tô vendo Eu tô lendo sempre os comentários Tô respondendo alguns comentários Então é muito importante que você comente Se você gostou do vídeo Que eu posso tá te respondendo Pode tá deixando meu like No seu comentário, beleza? Se você não gostou Comenta Comenta que você não gostou Que eu vou tá melhorando, beleza? Se você gostou Comenta que você gostou Deixa o seu like Inscreva-se no canal Favorite aos seus vídeos Favorite aos seus vídeos E não esqueça de compartilhar É muito importante que vocês compartilhem Bom, galera O jogo acabou travando Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você não gostou Deixa o seu like De novo, né? Sempre eu falo isso Umas quatro, cinco vezes No final do vídeo Que é muito importante Você fazer isso Tamo junto até o final Falou É tos E tem Tem, 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 tem É nóis, galera Tamo junto Ah, moleque Sou doido? É, meu Sou doido Que o bagulho aqui é hard run Não sobe pro Zói Não sobe pro Rafa Bolado Tamo junto, velho Hoje eles vêm de chat Me elogiar Falar que é meu fã Que quer me encontrar GTA modificado Eu não sou rei Mas tem muito conteúdo Por aí Que eu modifiquei Eu não sou mito Nem foda Nem rei Mas graças a vocês Sem meu inscrito Eu conquistei No início Minha meta foi compartilhar Nunca pensei Que alguém iria me apoiar A caminhada não foi fácil Fui muito humilhado Garoto desacreditado Todos estavam comigo Ninguém Agora que eu cresci Fala que são meus amigos Eu sei quem estavam comigo Desde o início DG Gameplays Foca e compromisso